Música Meu irmão, pra mim a prova cabal de que eles reutilizaram Assets é aquele relógio do Joe entrando no pulso dele pra mim aquilo lá tá óbvio que é tipo um modelo de personagem que eles já tinham pronto provavelmente o modelo de personagem do Joe do The Last of Us 2 que eles tinham eles usaram aquele modelo colocaram as animações do primeiro jogo misturadas com as animações do segundo na bancada a mão do Joe não era pra fazer aquele movimento entendeu? quando ele tá mexendo nas armas da bancada então, o que acontece? o relógio entrou dentro da mão por quê? porque o personagem o modelo de personagem tá fazendo um movimento que não foi feito pra ele entendeu? tipo, ele tá usando um modelo de personagem com animação de outro personagem provavelmente da Abby ou da Ellie mexendo nas armas alguma coisa assim tipo, eles tão reutilizando um monte de coisa porque se eles realmente... e o foda é a propaganda enganosa, cara os caras falam feito do zero não foi feito do zero, cara não foi feito do zero pode ser que seja feito numa nova engine mas não foi feito do zero eles não recriaram Assets nenhum desse jogo eu arrisco dizer que no máximo eles criaram alguns Assets de mapa e olhe lá tipo, de cenário porque personagem, eles já tinham pronto do The Last of Us 2 dublagem trilha sonora e animação de movimento dos personagens tava tudo pronto do The Last of Us 1 interface de menu e de mira e de todas essas coisas de interface do jogo já também tava pronto do The Last of Us 2 eles já utilizaram um monte de coisa que já tinham nos dois jogos e tão chamando de um remake beleza, ok é um remake porque tecnicamente foi feito em outra engine porra, beleza então ok, é um remake é um remake nas coxas então você quer que a gente fale que é remake? beleza, a gente fala que é remake é um remake tecnicamente porque é outra engine mas é um remake que fica nas coxas é um remake reaproveitando um monte de coisa é um remake tipo uma quimera é um recorte de várias coisas que já tinham prontas e que eles foram ali meio que dando ctrl-c, ctrl-v e dando uma ajeitada aqui e ali e pronto, acabou fez o remake tanto é que é a mesma coisa, Bjorn tanto é que é o mesmo jogo que você pega o mapa pega os mapas e assim, lógico a gente não jogou ainda mas você pode ver pros trailers você pega os mapas ali você percebe que o posicionamento dos assets dos objetos é a mesma o enquadramento a posição que os personagens estão nas cutscenes é a mesma talvez mudou o ângulo só que aí é uma coisa simples você pega a cena ali quando você trabalha com um projeto 3D e quem é sei lá, quem trabalha com isso daí animação até arquiteto que trabalha com CAD por exemplo o cara sabe disso daí você tem um objeto 3D você pega ali você coloca no computador você modifica o posicionamento isso é a coisa mais simples do mundo mas assim é o mesmo mapa é o mesmo jogo e tanto é o mesmo jogo que a própria declaração dos desenvolvedores comprova que é isso teve um desenvolvedor aí que falou ah não não foi feito alterações no gameplay como colocar esquiva ou colocar por exemplo rastejar porque isso quebraria o gameplay do jogo porra, como que vai quebrar o gameplay se você estava desenhando o gameplay do zero se você estava fazendo o zero você ia encaixar qualquer mecânica que você quisesse e ia fazer sentido porque você está criando o zero então é lógico que o cara falou isso daí que ia quebrar o gameplay por quê? porque é o mesmo gameplay porra, é o mesmo jogo você está de sacanagem que você não consegue enxergar isso daí quem não enxerga isso aí é muito burro não, e o foda é que no geral todo mundo envolvido com esse projeto está lidando bem mal com as críticas você vê desenvolvedores da Naughty Dog surtando no Twitter bloqueando gente não é a gente que está nem gente trolando a gente só foi perguntar mas se é a remake feito do zero por que vai quebrar o gameplay? exatamente esse mesmo questionamento o cara simplesmente bloqueia então assim hoje a única conclusão que eu consigo chegar vendo esse projeto e vendo como quem está envolvido com ele está lidando com as críticas e como o próprio estúdio como um todo está lidando com as críticas eu só consigo enxergar que hoje a Naughty Dog é tipo uma coleção de Neil Druckmann o Neil conseguiu depois que ele entrou no comando realmente e virou o vice-presidente do negócio e saiu o Bruce que era o que segurava as rédeas dele mano o Neil dominou aquilo lá e encheu o estúdio de gente igual ele que não lida com crítica bem que é super apegado com o que faz que assim eu entendo o trabalho criativo é foda eu também sou apegado com o que eu faço mas não tanto cara não tanto eu consigo enxergar lógica em críticas que fazem sobre o que faço entendeu se você parte do pressuposto de que todo mundo que está te criticando não entende o seu trabalho então você é só um arrogantezinho de merda e é exatamente isso que é tipo é esse tipo de gente que compõe hoje a Naughty Dog é um bando de desenvolvedorzinho que são talentosos fazem bom trabalho sim são é um bando de Enzo Nutella que não consegue admitir que porra beleza vacilamos a gente comunicou mal mas relaxa gente o jogo vai ser legal vai ser bom só o preço que está ruim né mas aí vocês tem que falar com a Sony olha só eles tinham até a oportunidade de tirar o corpo fora mas também cara eu não acho que também eles sabe eu acho que está tudo em casa está tudo em casa tipo vou botar a culpa na Sony que a Sony quis cobrar caro beleza a Sony é dona do Naughty Dog eles cobram o que eles quiserem nos jogos que eles fazem mas se é assim por que que esses caras estão chegando a níveis de defesa estratosféricos com esse projeto sabe é está foda realmente eu não sei se é costume de tipo né sabe aquela coisa de circle jerk um monte de gente que pensa igual e fica um masturbando o outro porque olha nossa o seu trabalho é incrível fulano não não amigo o seu trabalho que é incrível não sei o que meu papai fica todo mundo lá se elogiando quando sai para o mundo real e começa a gente a criticar eles eles simplesmente não conseguem enxergar lógica nas críticas porque não como assim todo mundo que eu conheço todo mundo que trabalha comigo elogia o meu trabalho então vocês que estão errados né sei lá sei lá é tipo quanto mais o tempo passa mais eu percebo que a Naughty Dog já era mesmo já era mesmo porque hoje em dia é um estúdio de é um estúdio de Neil Druckmann é um estúdio de de uma galera que sabe está com a essa expressão em inglês é tão boa e não tem um equivalente de head up your ass né tipo o cara ele está tipo com a cabeça enfiada no próprio rabo porque ele ele só consegue enxergar ele mesmo sabe ele só ele só ele é tipo aquele cara que ele enfia a cabeça dentro do próprio rabo a cabeça dele está dentro está tão está tão enfiada dentro do próprio rabo que ele já está lambendo as próprias as próprias é assim o cara já está lambendo as amígdalas dele mesmo assim sabe de tão de tanto enfiada dentro do próprio rabo a cabeça porque são os caras egocêntricos pra cacete que não conseguem aceitar crítica nenhuma tchau